coisa aqui ó, já comecei a cavar aqui parece que está meio fundo aqui, essa pazinha aqui, eu fiz um pedaço de cano de 2 polegadas como ela é de plástico, aí não pega né dá pra você pegar assim, a terra e passar igual nos vídeos do youtube agora essa enxadinha aqui, eu fiz também ela é de metal, aí ela pega eu não sei gravar vídeo direito então, só pra mostrar vamos ver se eu acho alguma coisa e aí